Mas você acha que... Ah lá, ele com o celular no bolso, mas você acha normal? Ué... Acontece? O meu ex, eu pedi pra ele vir passar a senha, ele pegou as coisas e saiu de casa. Até hoje não passou a senha. Ai, caramba! Cane, prante... Esse daí se jogou na água, cada um resolve de um jeito. Que bafo é esse, gente? Depícil. Meu pai, do cara que sai de casa, o que pula no mar, cheio de tubarão, só porque pediu a senha. Olha que situação, eu quero que você mande uma mensagem agora pro seu parceiro. Fala, eu quero perguntar uma coisa aqui, mas não é nada não. Quando você chegar, você me passa a senha do seu celular, faz o teste. Mas não fala antes não, porque é capaz de o cara nem voltar pra casa. É verdade, Dani? É verdade esse bilhete. Ele pega as malas e aproveita que você não tá lá e dá no pé. É o seguinte...